Amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Estamos aqui em Kajuru, a segunda etapa do Mitsubishi Outdoor, ali da Mitsubishi. Então aqui nós estamos numa praça, tá? Muito bonita, inclusive. Estamos aguardando, né? O pegar a documentação e o horário da nossa largada, tá? Vou dar uma geral aqui. Aqui os carros estão chegando. Vamos todo mundo se reunir nessa praça e ir largando de um em um minuto. O meu carro tá lá em cima, porque meu número é o 339. Olha o meu carro lá, dá pra ver, ó. Meu número é 339. Então minha largada provavelmente agora são 10 para as 8. A minha largada provavelmente vai ser 8,50 mais ou menos. Estão armando aqui ainda as tendas, armando as coisas. Mas já estou fazendo esse vídeo aqui. Esse carro aqui é um ASX e esse aqui é da organização, tá? Da Mitsubishi. O carro é deles, tá? Olha lá, agora sim, ó. Está começando a criar a vida aqui. A nossa largada. Eu acho que, peraí, tem que ficar multiplicando mesmo, né? Aqui é a secretaria, tá? Aqui é a secretaria ali, ó, tá vendo? É, 339, 339 é o meu número. O carro só já acertou. Ah, já resolveu. Ah, tá. Eles estão, então, para isso não vem, ó. A largada nossa, pega o passaporte, é 8 e... A Kelly tá ali, ó, a Kelly tá bem? Estamos aguardando. Estamos aguardando os membros da nossa equipe que está chegando aqui. A equipe formada por dois carros, né? Então, o outro carro tá chegando. Estamos aguardando. É isso aí. Isso aqui é só o início, tá? Daqui a pouco... Tamo... Tamo na pista aí. Valeu, gente. Vou pegar uma imagem aqui para terminar esse vídeo para vocês. Um beijo no coração.